A Econet explica a reforma tributária para vocês. O tema de hoje, Simples Nacional. Bem-vindos à nossa série onde fatiamos a reforma tributária em vídeos objetivos, direto ao ponto, para te explicar como será a tributação no Brasil nos próximos anos. Vamos conhecer como ficará o regime do Simples Nacional depois da reforma. Já se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre muito bem informado. E se gostar do conteúdo, curta, comente e compartilhe. Combinado? Criado em 2006, o Simples Nacional consiste no pagamento unificado dos seguintes tributos. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e ACPP. O regime é a principal porta de entrada das empresas brasileiras, trazendo alguns benefícios bem interessantes, como, por exemplo, facilidade para garantir a conformidade com a legislação e regularização, preferência em licitações e isenções de algumas obrigações. Mas e agora? Com a chegada da reforma tributária, o Simples Nacional será ou não será afetado? A resposta é sim, com certeza. A reforma tributária trouxe alterações para o regime de apuração do Simples Nacional. A boa notícia é que será mantido o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas optantes desse regime. Em relação à tributação, a emenda constitucional da reforma estabelece que as empresas do Simples Nacional poderão optar entre duas formas de tributação. A primeira, apurando a CBS e o IBS por dentro, sob o regime unificado. Ou a segunda, apurando esses tributos por fora do regime do Simples Nacional. Ou seja, a empresa poderá recolher todos os tributos dentro do DAS. Ou recolher o CBS e IBS fora do DAS. Quais as diferenças? Eu conto para vocês. Se a empresa recolher todos os tributos dentro do DAS, isso é, recolher o IRPJ, CSLL, CPP, CBS e IBS, não terá direito ao crédito nas suas entradas e permitirá o aproveitamento ao crédito da CBS e IBS para o destinatário em valor equivalente ao devido pelo Simples Nacional. Já dá para perceber uma coisa. Tendo em vista que a reforma estabelece a não cumulatividade ampla, a partir do momento que o vendedor do Simples Nacional, que optou por unificar o IBS e a CBS no DAS, transfere um valor menor de créditos ao adquirente, em comparação a quem não recolhe esses tributos pelo regime unificado. É possível vislumbrar a perda de um pouco da competitividade ao recolher os tributos dentro do DAS. Isso porque, dependendo do planejamento tributário do destinatário, não compensará comprar de empresas que recolhem todos os impostos e contribuições dentro do DAS. Entendem? Mas e se a empresa do Simples Nacional preferir recolher a CBS e o IBS fora do DAS? Ah, aí as coisas mudam de figura. Porque para a empresa do Simples Nacional, haverá créditos sobre a CBS e IBS pagos na etapa anterior. E para a empresa destinatária, poderá acreditar-se de forma integral do que foi recolhido. Claro que, neste caso, a empresa pagará um valor maior de CBS e IBS, visto que estará sujeita à aplicação das alíquotas vigentes. Mas haverá também maior competitividade para o estabelecimento, uma vez que o destinatário terá direito ao crédito do tributo. Resumindo, pessoal, retirar a CBS e o IBS do DAS pode ser vantajoso para algumas empresas. Tudo depende, por exemplo, da posição na cadeia produtiva. Indústria, comércio, atacadista ou varejista. Da relevância das aquisições geradoras de crédito que a empresa pode ter nas suas entradas. E da estratégia de negócios que será adotada por seus clientes. Especula-se que para as empresas do Simples que transferem menos créditos, existe o risco de serem menos competitivas no mercado. Mas atenção, pois essa projeção pode não abalar os estabelecimentos varejistas que vendem para as pessoas físicas. Porque esses consumidores não adquirem produtos e serviços pensando no direito a crédito. Até porque não tem. Mas sim, procuram preços. Agora, isso tudo é uma avaliação inicial de acordo com as informações que temos até o momento. Esperamos que, neste ano, os detalhes da reforma comecem a ser revelados para todos nós. Como, por exemplo, as definições das alíquotas e aplicações conforme os anexos 1, 2, 3, 4 e 5. Você já sabe, né? Qualquer passo dado pelo governo, você confere os detalhes e novidades aqui no canal. Agora comentem. Use o espaço nos comentários para deixar a sua opinião sobre a reforma tributária, especialmente em relação ao Simples Nacional. Qual a sua expectativa? Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. O canal da Econet é a sua fonte segura de informações. Tchau!